Não sei não, hein, mas eu acho meio estranho, tem uma válvula atrás da cabeça. Ei, Portal 2? Eu nunca joguei... Né, bora então. Olhar pra cima. Se eu não quiser, eu quero olhar pra esse telefone aqui. Alô, alguém na linha? É, não, muito obrigado. Eu prefiro olhar pra cima. Eu me prostituía pra comer cheeseburgues. Ah, os programas de hoje em dia. É, a gente tem que conviver com isso. Reflete, replay, nessa música clássica. Como eu sempre digo, né? Belíssima melodia. Obrigado, campainha, pra me interromper. Volte pra sua cama. Mas eu não quero dormir. Eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Exatamente. Nesse sentido mesmo. Você já está em suspensão por... 9, 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 9 Ok, desaparece Não quero Eu prefiro olhar pra você Você, sua cara linda Cheirosa Olha, olha Olha que cara cheiroso Olha, eu posso pegar as coisas? Oh, eu acho que agora que o cara se calou Eu posso ter minha privacidade Oh, olha eu Gente Só o amanhã, só o amanhã mesmo No Magazine Luiza você compra Conjunto de roupas temáticas de Portal 2 Camiseta branca, calça vermelha e novo salto alta molas Tudo isso por apenas 5x de R$39,90 Você pode não ter ouvido, mas eu irei repetir tudo isso por apenas R$39,90 Mas atenção Só o amanhã Só o amanhã mesmo Nossa Meu Mano Uou Uou O que tá acontecendo? Agarrar Eu me amarrei Hein, um passarinho Piu 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 Eu sou eu Piu Piu Me trancou? Legal, me trancou Quero meu advogado Alô galera, bate a mão e bate pé Eu buguei o quadrado Eu buguei o quadrado Você tá aqui Piu Piu? Piu 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 Oh meu Deus Piu Piu Tô tô cusando Tô cuspindo a minha tela toda Que legal Cara, você é muito chato velho Eu posso te chamar de Astolfo? Você Vai ser Astolfo, tá? Olha Tem a Portal Gun ali Pelo menos parece que é Historinhas Historinhas Deixa eu ver Era uma vez uma máquina super foda Com vários cientistas fora E por algum motivo tem um gordinho aqui É... Sou eu Daí do nada apareceu o Titã Aí um cara com medo de alguma coisa Ele se... Riscaram a cara dele Ele ficou com medo E correu pro quadrado Cheio de amor de coraçãozinho Então o cara conseguiu Um quadradinho E a máquina deu um bolo de feliz aniversário Pra mim Então o cara abriu a caixa E preferiu ficar com a Portal Gun E eu ganhei um bolo de aniversário Isso não faz o menor sentido Gente, aí é... Uou Gente, isso é muito legal 2,50 É... Eu acho que tá na hora do meu lanchinho da tarde O que tem na internet hoje em dia? Fala galera, aqui é o Lucas E hoje eu vou postar um vídeo jogando Chorus Fire AL E em breve estarei postando novos jogos... É... É só lixo mesmo Eu não me conformo com isso Ali eu tenho pernas Aqui eu não tenho A vida é muito injusta 2, 1 Ah... Eu já tava quase pronto Eu já tava tirando quase a calça Tá, eu acho que ninguém gosta desse tipo de piada, né? Melhor não fazer mais isso E agora? Uma escadinha Isso aqui faz o que? Ah, tem um quadrado ali Ah... Tá, mas como assim? Mas como assim? Pera aí, se eu fizer aquilo ali Pera aí Ah... Inteligência Inteligência, gente Tá, isso eu vou acionar Isso aqui, ok Ok... Tá que é um negócio dali Se eu fizer isso Ah, já entendi o negócio Uou! Uou! É gol! Tá paré! Que da hora Tá fácil demais Tá fácil demais Calha a boca Deixa eu passar Ai, ai, ai Vai embora, Astofu Ninguém gosta de você Caramba, você tá muito brilhoso É uma benga gigante, isso? É uma benga gigante, isso? O Astofu morreu! Está bravo! Vai embora Stoff, ninguém gosta de você Vai se fuder, seu filho da puta